O cozinheiro Denilson da Chagas Ferreira preparou uma homenagem a todos que trabalharam na construção do João Cândido. O cozinheiro Denilson da Chagas Ferreira preparou uma homenagem a todos que trabalharam na construção do João Cândido. O cozinheiro Denilson da Chagas Ferreira preparou uma homenagem a todos que trabalharam na construção do João Cândido. O cozinheiro Denilson da Chagas Ferreira preparou uma homenagem a todos que trabalharam na construção do João Cândido. O cozinheiro Denilson da Chagas Ferreira preparou uma homenagem a todos que trabalharam na construção do João Cândido.